My Vibe Music Oh não Nenhuma relação É um bar de rosas e a nossa não será exceção Discussão atrás da discussão Então dá-me a tua mão Vamos seguir em frente e fazer mais pela nossa união Yeah Eu queria saber Que eu sei que faltou Não tem tanto amor, tanto carinho pra não Não quer saber Que eu sei como este Mas vou te amar Mujer tipo Vira em mim Cada detalhe teu Inspira mais esse amor em mim E todo o meu Eu já entregue a ti A ti Então vem Vem cuidar de mim Que eu vou cuidar de ti Então vem Vem ficar comigo Comigo Quando eu te ligo e desligo Será que estás farto de mim? Mas eu estou aqui Para recuperar tudo aquilo que eu perdi Já não me lembro Já não me lembro da última vez que sorriste por mim Diz-me se o teu coração ainda sinta O meu amor O meu toque O meu calor Yeah O meu amor O meu amor O meu toque O meu calor Cada detalhe teu Inspira mais esse amor em mim E todo o meu eu Já entregue a ti A ti Então vem Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Que eu vou cuidar de ti Então vem Vem ficar comigo 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 Nhalo Oh Na 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 Oh Oh Nhalo Vem ficar comigo 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 Amém.